Se forró da pregação Eu não queria mais correr o risco De outra vez me deparar com a mesma história Agora só assumo um compromisso Com alguém que tenha tudo a ver comigo Pena que você me teve em suas mãos Não soube aproveitar Eu te falei mas não me deu ouvidos Achou que era tudo da boca pra fora Depois que se tocou fez o pedido Me pede pra voltar e ainda chora Pena que você me teve em suas mãos Eu soube aproveitar Não vou mais correr atrás Perder meu tempo porque eu sei que vou sofrer O que mais quero agora é aprender a te esquecer Não vou mais correr atrás Perder meu tempo porque eu sei que vou sofrer O que mais quero agora é aprender a te esquecer Eu não queria mais correr o risco De outra vez me deparar com a mesma história Agora só assumo um compromisso Com alguém que tenha tudo a ver comigo Pena que você me teve em suas mãos Eu soube aproveitar Eu te falei mas não me deu ouvidos Achou que era tudo da boca pra fora Depois que se tocou fez o pedido Me pede pra voltar e ainda chora Pena que você me teve em suas mãos Eu soube aproveitar Não vou mais correr atrás Perder meu tempo porque eu sei que vou sofrer O que mais quero agora é aprender a te esquecer Não vou mais correr atrás Perder meu tempo porque eu sei que vou sofrer O que mais quero agora é aprender a te esquecer Não vou mais correr atrás Perder meu tempo porque eu sei Sei que vou sofrer, o que mais quero agora é aprender a te esquecer Não vou mais correr atrás, perder meu tempo porque eu sei que vou sofrer O que mais quero agora é aprender a te esquecer O que mais quero agora é aprender a te esquecer